Aleluia! 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 E passando Jesus na cabeça do marco a mão do marco ajudou-se a ele pra grande multidão e ele estava junto do mar e este é chamado dos principais da sinagona por nome de Jairo e vindo prostoso e aos cestelos e rodava-lhe muito dizendo a minha filha esta mão em bunda a noite que venha e nem põe as mãos para que essa alimina e vou estar eu com Jesus ao encontro da sua vida e este estava quase morrendo e só Jesus era saída olha o desespero era grande mas havia esperança Jairo é doce todo investe a confiança pois a sua filha estava quase a morrer deste seu nome ela precisa ei e não tem mal e não tem mal mas só que eu não dá e só que a sua filha está morta e não tem mal e não tem mal e não tem mal mas a sua filha e não tem mal e não tem mais Quando eu enxerguei o mar E ele estava alvoroso Todo mundo só chorou Também se desocentou A menina esta boca Não tem mais o que fazer Mas o ponto da vida chega a dizer Que a menina só estava ruim Acharam um ameço mundo E rindo como mesmo Mas só deleita e cena O milagre acontece Jesus pegou a mão dela Eu uma ordem a ela Falando assim pra ela Menina, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Menina, levanta Deus é demais Manda a história De quem chega a quem seguir Vai dar uma ordem Vai entrar na tua família Porque está morto Ele vai ressuscitar Não tem as pessoas gringas Porque o mestre Onde vai na tua frente Se vai aí Ele chegou à frente E uma ordem E uma ordem Enquirei na arte Da ordem Levanta Eu vou a gente levantar Eu vou tudo levantar Eu não quero levantar Não quero mandar Levanta Vou te ensinar Levanta Eu vou me dar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar E você tem que levantar Levanta 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 Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Receba 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 Eu vou te ensinar Receba Viva Receba Graça Receba Lindo 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 Da tua casa Receba Pouco Receba A ordem Já foi dada Que me dá Meu Senhor Receba Levanta Lindo Milagre 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 Ela está Viva 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 Milagre 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 Milagre